Eu te amei e me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me amava E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Se eu não voltar pra casa eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu De banar Mal te danar H menor H menor Errar eu mano Fui eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho a certeza Mas tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao cruzar Ao cruzar o portão Ao cruzar o portão Sei que vou chorar E aí E aí Divana Maldivana Maldivana H menor Lamor Eu vou rever você Meu amor Amor Lamor Eu vou sentir você perto de mim De mim Lamor Eu vou sentir você Divana Maldivana Maldivana H menor Chama Chama